Como é que fica o Toninho fora das quatro linhas? Como é o Toninho? É. Cara, o Toninho é um cara muito tranquilo, muito caseiro. E eu sempre fui assim na minha vida, né? Eu preservo muito uma situação de tranquilidade. Eu não sou um cara de... Muito... Um barzinho, essas coisas. Quando tem que sair, sai pra jantar com a minha esposa e com o meu filho. Como eu fico muito fora de casa, né? A gente passa praticamente a semana toda aqui. Eu gosto de desfrutar da minha casa. Eu sinto saudade da minha casa. Sinto que a minha mulher... Pô, fica o tempo que eu só aqui quer sair. Mas às vezes eu sinto saudade de ficar na minha casa sem fazer nada. Porque o nosso dia a dia aqui é um dia a dia muito estressante. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Uma cobrança muito grande. Então às vezes tu quer só esparecer, quer ficar deitado um pouquinho. Mas assim, muito tranquilo. Acho que até dentro de campo eu também sou bem tranquilo. Eu só não gosto que as coisas saiam um pouquinho do pulmo. Eu vou levando. Se eu sentir que ela vai desvirtuar e... Turinho Andrade muda para um patamar. Aí eu viro o avesso. Aí eu sou totalmente... Extremamente estressado. Extremamente nervoso. Extremamente cobrador. Então acho que eu tenho essas duas vertentes. Mas dentro da minha visão mesmo, eu sou um cara muito mais tranquilo do que aquele cara exaltado. Muitos anos de futebol já, né? Tem algum caso que te marcou? Um fato? Cara, eu vou contar um fato. Eu entrei no futebol com 22, né? Estou com 55. Estou com praticamente 33 anos de futebol. Mais uma vez eu era treinador do Laria. Não me recordo o ano sinceramente, cara. Acho que foi em 95. Fizeram até uma reportagem sobre esse jogo. Um jogo do Laria e Itaperuna. Nove minutos de jogo a gente estava perdendo de 2 a 0. Trinta minutos do primeiro tempo, dois jogadores do Itaperuna brigaram dentro de campo. E aí o juiz expulsou os dois. Aí ficou onze do Laria contra nove do Itaperuna. Terminou o primeiro tempo 2 a 0. Voltou o segundo tempo. Fizeram mais doze gols na gente. Nove contra onze. Fizeram quatro a 0. E aí, cara? Aí você fica, né? E aí, cara? Nós fizemos o nosso primeiro gol aos trinta do segundo tempo. Eu sei que aos quarenta e cinco do segundo tempo estava cinco a quatro da Laria. Numa dessas coisas que você jamais imaginou que pudesse acontecer com nuances dentro de um jogo. Isso foi uma coisa absurda. Né? Imagina, com dez minutos de jogo você já está perdendo de dois. Dois jogadores de um time que está ganhando brigam. Não é comum um time que está ganhando 2 a 0 brigam. Dentro da nossa casa, dentro da Rua Barilha. E aí vai pro segundo tempo, os caras fazem dois gols em você. Tu com onze e os caras com nove. E aí, cara, você só vai fazer o piso. Ou seja, em quinze minutos a gente fez cinco gols. Então, cara, acho que foi um jogo que me marcou bastante pelas nuances, né? Pelas situações que acabaram acontecendo. Porque eu nunca participei de um jogo tão louco na minha vida. Foi o jogo mais louco que eu participei de toda a minha vida. Né? Então, esse foi um caso que realmente me marcou muito. Fora das semifinais, precisaste fazer um bom campeonato. Agora eu estou começando a Série C. Pode fazer um paralelo com esse jogo aí? 18 ou 19? 19 agora. Então, eu confesso que o ano foi bom. Acho que pro Volta Redonda e pro Toninho. Porque, independente da gente não ter chegado a uma semifinal. Que foi uma coisa que me causou bastante frustração. Acho que a todos, a torcida, a direção, os jogadores. Acho que foi um ano bacana. Por aquilo que a gente conseguiu construir. Se a gente pegar o início da preparação, todos estavam muito preocupados. Por conta da situação política do Volta Redonda, como é que ia ser. A gente, na realidade, teve 60 dias pra trabalhar. Que eu sempre falei que era um tempo bom. Que dava realmente pra gente poder trabalhar. Então, por todas essas nuances, eu achei que foi um ano bom pro Volta Redonda e bom pro Toninho Andrade. Pra mim, foi muito importante que eu já estava algum tempo sem dirigir o time na primeira divisão. Então, de uma certa forma, profissionalmente, foi bom. Eu botei minha cara de novo. As pessoas elogiaram o Volta Redonda. Eu vou falar mais da minha parte. Principalmente da parte tática do Volta Redonda. Então, é uma coisa bacana. Quando pessoas da imprensa, outros treinadores falam bem do seu trabalho. Então, isso é muito glorificante. Então, acho que foi positivo. Agora, futebol é sempre momento. Agora, a gente tem uma competição que eu considero muito mais difícil. Esse ano, a nossa chave está pesada. Em termos de time de tradição, principalmente. E vai ser uma série bastante difícil. Virar a chave. A gente ainda tem um pouquinho da frustração do Campeonato Estadual. E a gente tem que ter conversado sobre isso a cada dia. Porque a gente não pode ficar remoendo isso. Porque não é uma coisa que a gente vai poder voltar atrás. Não temos como retroceder. Não temos como classificar o Volta Redonda pra semifinal. A gente gostaria muito. Mas assim, acho que a gente tem que estar um pouco orgulhoso daquilo que foi feito. Principalmente porque no ano de 2018 foi muito ruim pro Volta Redonda. Né? Então, você sai de um décimo primeiro lugar. Vou falar décimo pra primeiro que essa foi a colocação do Volta Redonda. Apesar de depois do Macaé ter perdido os pontos. E o Volta Redonda ter galgado a posição do Macaé. Mas assim, foi um ano que você sai de décimo primeiro pra quinto. Então, acho que essa primeira parte do trabalho lá foi boa. Vamos ver como é que vai se comportar a segunda. E o Volta Redonda vai viajar o Brasil inteiro. Só na primeira fase da Série C. Como trabalhar isso com os jogadores? Fazer uma programação? E quanto isso dificulta o trabalho do Volta Redonda? Olha, a vantagem da Série C é que ela é só final de semana. Então, isso é uma certa forma de agir. Com jogos mais longos, você de repente vai ter que criar uma situação de dois dias antes. Acapalha um pouquinho. Você perde um pouco de treinamento. Mas é a realidade que a gente sabe que a gente vai ter que lidar. É melhor a gente estar fazendo isso do que a gente não estar disputando nada. Então, essas coisas a gente tem que agradecer pela oportunidade de poder estar participando no campeonato da Série C. Saber que vai ser um ano difícil com relação a isso. Mas, trabalhar em cima daquilo que for possível. Ou seja, quando a gente estiver aqui dois dias antes, ver de que maneira a gente vai poder fazer melhor a logística. Para que os jogadores possam chegar bem para poder jogar. Equacionar a situação dos treinamentos. Quando for mais perto aqui ou quando for na nossa casa, aí a vida normal é até bom. Porque você tem uma semana para poder trabalhar. Agora, finalizando, um recado para o torcedor do Volta Redonda. O que pode esperar desse próximo semestre da temporada do Volta Redonda? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no início do campeonato do Carioá. O que a gente pode esperar é que a gente vai trabalhar sempre com muita vontade, com muito empenho. A gente vai procurar sempre fazer o melhor. Ninguém gosta de fazer o pior. A gente erra, a gente acerta, os jogadores erram, acertam. Enfim, todos nós temos passivos de erro. Mas, o que a gente prometeu, a gente sempre cumpriu. O que a gente tinha sentido que ia competir. E mesmo a gente não jogando bem em um ou dois jogos, o tempo inteiro a gente competiu. Mesmo que um primeiro tempo tenha sido abaixo, no segundo tempo a gente voltou melhor. Então, de uma certa forma, essa competição, esse espírito, a gente espera que ele prevaleça no Volta Redonda. E é em cima disso que a gente sempre trabalha com os jogadores. Perder ganhando e empatar faz parte do jogo. Faz parte de uma situação. Mas, deixar de competir, deixar de se doar, deixar de fazer o seu máximo, aí não. Aí foge um pouquinho daquilo que a gente pensa de projeto de time de futebol, de vida de atleta, de vida de campeonato. Então, o que a gente pode prometer na realidade é exatamente esse mesmo empenho, essa mesma discussão, esse mesmo amor que a gente tem no campeonato. Ação! Ação! Ação!